Joãozinho, que precisas explicar o quê? Pão burrinho! Toma, toma! Toma, toma! Isso, tudo! Tudo, tudo! Isso, tudo! Isso! Ana! 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 Onde está? Raio de vida! Miro! Olha! Estou de embora! O que foi? Será que elas descobriram? Onde está o nosso tesouro? Será? Está junto! A gente falou em tesouro, pois não! Não, foi o foro! Foi o foro! O foro! O foro que é quente não é! Não há som nenhum daqui! Não, não, não! Foro! Quente para olhar o foro! Quente o foro, filha! Tchau! Beijo em terça! Beijo em terça! Tchau! Tchau!